Oi gente, hoje eu estou fazendo a praça de Lauro de Freitas Legal, e você vai fazer como, Dan? Vou fazer com o fogo E esse material, eu tenho esse material, deixa eu mostrar Eu tenho esse daqui que estava colocando a brilhante E você vai fazer o que? Vai fazer o que com isso aqui? Eu vou fazer um carro Mas aqui dá pra gente fazer árvores? Eu acho que é melhor do que um carro Vamos ver se dá pra fazer um carro com isso aqui Tem vários materiais, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Será que a gente vai fazer uma praça bacana, bonita? Vamos ver Vamos ver, né? Eu vou fazer um carro com o carro com o carro com o carro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto